O que acontece, devido a reportagem de vocês no dia de hoje, no jornal, o meu telefone não parou mais, as pessoas me cobrando. Por que o carnaval não está sendo feito no balneário de São Miguel? Quando eu criei o carnaval, 15 anos passaram, 15 anos passaram, ele era um carnaval pequeno, era para as famílias de São Miguel. Só que a cada prefeito que entrou, cada um dele deu a sua contribuição, esse carnaval melhorou. E nos últimos oito anos, o carnaval, ele tomou uma proporção, uma grandeza, sabe, reconhecido no Estado e até mesmo no Brasil. Então, hoje São Miguel fomenta a renda devido aos cinco dias de carnaval no balneário de São Miguel. E a briga hoje foi porque as casas que estavam alugadas, as pessoas começaram a ligar, porque viram no jornal que não vai haver carnaval no balneário de São Miguel. Então, eles estão retirando o aluguel das casas, o hotel, que já estava com as reservas todas completas, o pessoal desistindo de reservas. O que é que eles vão fazer em São Miguel se não tem carnaval? Então, está todo mundo revoltado, porque existe uma lei. A prefeitura, através do fomento do turismo no balneário de São Miguel, é letiu que eles poderiam investir e arrumar que o balneário seria um atativo turístico sempre levado em consideração. E isso não está acontecendo. E principalmente o carnaval, que foi instituído em lei, é lei municipal, não foi respeitável. Então, o que me traz aqui é que deixar bem claro que ele não está vendo por causa da polícia militar. Muito pelo contrário, o Major Pérez foi muito educado. Ele foi uma pessoa que tem altamente querido conosco, que colocou a disposição, procurou formas, inclusive, para fazer o carnaval acontecer. Eu sempre fui sozinha. Mas, nesses últimos anos, com esse tamanho, a proporção que ele adquiriu, eu não tenho como. Hoje, o E-Cardo me cobra um dinheiro impossível de pagar. Não tenho como bancar o carnaval. E quanto mais cresce, mais eles cobram. Mais eles cobram. E nós, os empresários, por mais que nós nos vimíssemos para pagar as despesas do carnaval hoje, não tem como. Ele é muito grande. Nós contamos com quase 30 a 35 mil pessoas durante esses momentos do carnaval. Não tem mais condições. Então, o que eu quero deixar bem claro é que não está havendo carnaval simplesmente porque a prefeitura municipal simplesmente se omitiu da realidade que o carnaval de São Miguel é um sucesso, que o carnaval de São Miguel é o carnaval do povo de Biguaçu, da família de Biguaçu. Lá vai o pai, a mãe, o tio, a tia. E todos eles estão tranquilos porque sabem que tem segurança. O nosso carnaval serve como exemplo para muitos outros. Há dois anos passados, nós tivemos a visita do prefeito de São Francisco. Hoje, os carnavais dele, o carnaval de praia, é os modos do nosso. E lá de São Francisco também sempre foi bem conhecido. Claro, e é moldado ao nosso. Hoje, o Palhaço está fazendo um carnaval porque o ano passado eles viram como nós colocamos câmara de segurança, como nós tínhamos colocado as guaritas, todo o modelo do carnaval de praia de Biguaçu, o carnaval mais seguro em toda essa faixa eleitorânea. O ano passado nós tivemos seis casos, briga de moleque, excesso de cachalhas, muita cerveja. Brigas nunca houve. Ah, discussão, tapinha. Porque a polícia militar sempre foi muito atenta. Sempre esteve atuante. Nós sempre tivemos o posto de saúde lá presente, ambulâncias. Todo tipo de integração social com relação a preservativo, droga, tudo. Tudo trabalho social feito dentro dos bairros do carnaval. Nada disso foi levado em consideração. E agora não, vai ter que ver se tudo não deu embasamento. Não deu. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, lá de São Francisco, emitiu da responsabilidade da cultura da festa popular e principalmente do fomento turístico. Então, eu já... Eles não repassaram verbo para a festa? Não, e nem incentivo. O que o Douglas deixou bem claro, não, vocês podem fazer, podem fazer o carnaval. Eu não gostaria que fizessem, porque eu estou fazendo o meu ano passado. No PAC. Mas vocês podem fazer. Agora, é diferente eu fazer o carnaval para duas mil pessoas e fazer o carnaval para vinte mil pessoas. Então, a meia dúzia de empresários que somos lá, não temos condições de responder por trinta mil pessoas. Comecei o carnaval há quinze anos passados, para as nossas famílias. Os nossos meninos, que eram pequenininhos, hoje são homens. Os menininhos de quinze anos, hoje, vão com as suas famílias, já estão com trinta. Sua família, sua esposa, seu filho, estão todos lá presentes no carnaval. Então, foi um desrespeito muito grande para nós, municípios de Viva Sul. Estou apresentando aqui também a bancada de termos de bem na cama, em nome do André, em nome do Anec. Também a gente vem aqui, em nome da população de Viva Sul, especialmente a de São Miguel, e também do Jardim Europa, o qual também eu venho aqui como morador do Jardim Europa, que eu sou próximo ali ao Baque, próximo à rua Getúlio Vargas. A gente vem aqui repudiar a atitude e o desrespeito com o carnaval e com a população. Primeiro, por quê? Estão desrespeitando a lei que é a 2382, que cria o carnaval no Balneário de São Miguel. Estão desrespeitando o decreto número 10, que estabelece as normas da realização do carnaval em São Miguel. Estão também desrespeitando a própria lei 2410, que cria o calendário do carnaval em São Miguel. Isso quer dizer, o dinheiro público do orçamento para esse ano do carnaval, ele só poderia ser investido, gasto, no carnaval, no Balneário de São Miguel. Até porque, como comentou a Sueli, lá que trouxe o carnaval, lá que já fiz ano foi feito o carnaval, e o carnaval está tradicional. Além do formento do turismo para o nosso balneário, que esse ano já tivemos muitas perdas, por causa do tempo, do tempo, do tempo, do tempo, do tempo, do tempo. Então, o pessoal estava agora, no final, fechando a temporada, contando com o carnaval. Até porque, para explorar, as pessoas sempre vendendo lá, bebida, cachorro quente, vendida aqui dali, estacionamento, enfim, os comércios, os hotéis, os restaurantes, todo mundo ganhou. E lá, geralmente, é um local para que se faça carnaval. Os últimos anos, foram todos os sucessos, não tivemos problema nenhum. Não temos nada com o local quanto o BAC, Associação de Parciências Atentos do Clube. Até porque é uma equidade muito pesquisa, a gente gosta dessa equidade, só que, infelizmente, ali é uma área totalmente residencial e comercial. Um pouco diferente de que eu vejo, ah, mas São Miguel também é residencial. Sim, é. Alguns são residenciais, mas a maioria são pessoas que têm ali, é, são, como é que se dizem? Dialogas realmente para festas. São pessoas que estão passando a temporada, e quando vai para essa temporada, já vão se divertir também, se dançar, brigar, pegar praia, jogar, enfim. Então, é um local para que se faça. Já a rua Getúlio Vargas e a região ali próximo ao Jardim Europa, ao Jardim Primavera, ao Jardim São Miguel, é uma área totalmente residencial. Por volta do BAC, ali. Por volta do BAC. Não tem estacionamento. Também fica muito próximo ao BAC-71. Não vai ter banheiro suficiente para esse povo todo. As pessoas vão fazer suas necessidades em frente às casas. O André, o que você estava falando, tem banheiro químico? Tem banheiro químico, ecológico, tudo ele tem, sempre tem o que ele tem, né? Policialmente, ali, fica difícil de cuidar, porque são várias ruas a ser cuidadoso. Não tem que passar a aventura. Lá, nós tínhamos sempre a aventura. Lá, o ônibus que fazia a linha do carnaval, ele, quando ele parava na Polícia Rodoviária Federal, já na Polícia Rodoviária Federal, ele era revistado passageiro por passageiro, e ao entrar lá na praia também, todos eram revistados. Automaticamente, esse pessoal, o vândalo, o pessoal que vinha aqui dos anelados, esse pessoal macho de gozo, já dava de cara com a polícia e já não ia o macho. Então, o carnaval lá era muito recuo. E aqui, como vereador e como morador, nós temos muita, eu estou tendo muita reclamação no lugar dele, até pedindo que fizesse um baixo assinado para que o carnaval não ocorra no BAC. O carnaval não ocorra no BAC. E sim, que vote para o local dele, que é na Pessoa Miguel. Outra reclamação também dos moradores, inclusive a senhora que me ligou, é ter um irmão que tem 92 anos de idade, mora em frente para aquela pessoa já com problema, que ele requer a grande médico, é, como é que se diz, é, tranquilidade, não barulha, esse negócio todo. E não só ele como ali, nós temos várias pessoas por que a gente está pretendendo, atendendo o pedido dele de pegar o baixo assinado.